Você já resgatou o código no Free Fire? Não! É, meu parceiro, todo mundo é doidinho pra ter o código, sabe por quê? Vamos só colar aqui, né, meu parceiro? Aqui, o código do Trembala, e mano, vamos confirmar, rapaziada, só bora. Como é que é, rapaz? É por esse motivo que todo mundo quer ter o código. Tá na conta certa, confirmado. Eu acho que já chegou, doido. Chiquinhas. Acho que não, meu amigo. Chegou, vi! É, meu parceiro, então hoje, hoje irei resgatar meu primeiro código no Free Fire. Mas hoje, mano, o assunto é o seguinte, porque, mano, hoje, tropa, eu recebi um código de diamante. Eu duvido. Ai, ai, entrando mais uma vez aqui no meu front-fryer, já tô de cara com o quê? Escolha real a partir de nove diamantes. Que legal. Ó, recarga esse daqui do emote novo, que é o emote do drone, né, pá? Que é bem bonitinho. Uuuuh! Que lindo, cara! É, esse daqui não é tão bonitinho, não. Ó, mano, calma aí, calma aí. Será que já dá pra coletar o Venom? Será? Mas calma aí. Uxi! Uxi, rapaziada. Será que... Ó, parece que já dá pra trocar, ó. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Se der pra trocar, eu vou trocar essa daqui, ó. Assista para ganhar mochila a tempo de... Uxi! É, boy! Mas hoje, mano, o assunto é o seguinte. Por quê, mano? Hoje, tropa, eu recebi um código de diamante. Uuuuh! Vou colocar a lista aqui, o que eu vou comprar no Free Fire, né, pô? Ó, código de diamante, é, rapaziada. Grave esse número aí de cinco diamantes. Já você vai ver mais de cinco diamantes. Tudo errado, essas perguntas. Ó, então, vamos ver o que eu vou comprar, rapaziada, com meu código de diamante. Então, eu quero fazer logo ali. Ó, puxi! Nível de... Ah, não, véi. Caraca, rapaz, voltou a skin da La Casa de Papel, ó. Até 99... Até 90% de desconto. Eu tô passada, chocada. Nível de desconto. Gire pelo seu desconto. Aproveita esse desconto em todos os tintos. Beleza. Vai, vamos girar. Será que tem que clicar aqui? Não. Ué, vai. Em 3, 2, 1, girei. Fui no... 90%, 90%. Ué! Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. 52, tropa. Ah, véi. E a da La Casa de Papel, cadê? O masculino. Sumiu! Faz treco no site da Hype. Olha o tanto de diamante, tropa, que eu já resgatei, ó. Ó, 600, 600. Mano, disponível, ó. Ó isso daqui, rapaziada. Código de diamante, 610 diamante, ó. Ó, resgatar. Ó, ID do jogo. Calma, calma. Vamos copiar aqui o ID do jogo, né, tropa? Quero meu dinheiro. Será que eu ponho na conta, sei lá, de um estranho? Vai, vai, vai. Pronto. ID do jogo. Resgatar código. Ai, em 3, 2, 1 e... É lógico! E ficando. Ó, FXX. Beleza. Vai, resgata e já vai pro jogo. Ó. Ó. Oita! Aê, rapaziada. Bora fazer a limpa, do... Uhul! Vamos comprar as coisas. Agora eu tenho que saber, tropa, como é que eu faço pra desbloquear aqui, ó. Acho que tem que comprar, ó. Vai, vai. Tem que comprar uma coisa de 9 diamante. O que é que eu vou comprar? CBF... CBF? Que é da camisa do Brasil? Ué. Ué, rapaziada. Ah, agora eu vou girar e pôr um desconto extra. Ah, tropa, aí eu vou comprando e vou girando pra ganhar mais desconto. Vai, vamos girar. Pô, vou mais de 52. Ué. Ué. 60. Aí. Porra, rapaziada. Ai, calica. Boa, ganhei mais desconto do que esse daqui. Esse daqui eu ganhei... Oxe. Olha, aqui ficou 60, tô bem. Oxe, pô, pô, pô. O que não vai comprar aqui? Calma, calma. Queria mais camiseta de time, ó. Hum... Adora, vai, vai. Ó. Ué. Você tem que te... Coletar, rapaziada. Em monte aqui. Aí, vai. Comprei, comprei. Pronto. Agora esse broquinho é esse. Ué, vai, vai. Mais de 60. Pô, porra. 90, porra, Garena. 70. 67, véi. É. Pô. 67, Garena. Melhor do que nada. Deixa eu ver se que camisa é essa. Ah, eu já possuo tudo. Eu já tenho tudo, ó. Oxe, eu já tenho tudo. Tropa pra ir. Vai, vamos abrir isso daqui. Dois. Vamos ver se tem aqui da incubadora. Tem? Não. Nossa, eu tenho isso daqui. Mas, pô, véi. E agora, rapaziada? Não dá pra comprar. Vou ter que fazer outra recarga. Beleza. Como vou fazer outra recarga? Eu posso comprar o que aqui? Isso daqui é o que? Pacote e brinquedos. Não, não, não. Vai comprar isso daqui. Pronto, pronto. Come isso daqui. Vai, vamos abrir a caixa aqui pra ver se vem. Vai. Bora. Vai, vai. Pra completar a missão, rapaz. Que eu tenho uma, só tenho duas. Que criança azulzinha. De cria. Vai. Abre um. Eita, ó. Vai abrir mais outro. Vai. Por favor, Garena. Por favor. Se eu quero camiseta de time do Brasil. E lá vamos nós. Vai, abre outro. Vixe. Vai abrir sete de uma vez. Vai assim. Ó. Se liga esse bug, ó. 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 Em três. Dois, um. Ih, vai. Por favor, por favor. Ih. Ué. Ah, não ganhei, tropa. Tem que ver aqui se dá pra resgatar, ó. Ó, não deu. Ó. Coisa pra coletar o venho, véi. E vou ali na minha conta aqui mesmo, hein. Ó, ó. Vai, cadê? Ué. Cadê o coisa vendo aqui pra resgatar, pra trocar? Pra camisa. Aqui. Pô, tá pra... Ué. Mas não é permanente, ó. Ah, droga. O chique que nós comprou, véi, ó. Não tem nada, tropa. Mas vou ter que gastar o chique que nós comprou. Vai, vai. Por favor. Falta o que aqui, ó. Falta só uma pedra, rapaz. Falta só um... Um projeto, ó. Falta só um projeto. Vai, um projetinho. Vai, um projetinho. Vai. Um projetinho só. Um projetinho. Ué. Filho. Filho. Ué. Pô, véi. Calma, vou ter que fazer o bug, mano. Ó. Clica só no projeto, ó. Vai. Boa. Vai. Vai. Vídeo de ciclo. Vou, vou, vou. Vou, vou. Ah, não. Ah. Vem. 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 Só um. Só um. Só um. Ah. Ah, véi. Pô, Garena. Eu só queria um, cara. Pô, rapaz. Eu só queria um, véi. Um projeto só, véi. Vai, vídeo. É, só bagunça. Pô, rapaziada. E agora, mano? Não dá pra trocar, ó. Só falta só um. Eu tenho sete pedras. Só falta um projeto, pô. Pegar um desses dois. Por favor, véi. Eu quero tanto. Se eu me percoarento, vai combinar tanto, rapaziada. Com a minha pessoa, véi. Na situação. Não. Vai. Vai combinar tanto. Vídeo. Agora, véi. Valeu. Ué. Ó, rapaziada. Ah, mano. Vai ser o bug. Se liga esse bug, ó. Você está vendo, rapaziada, que está passando tipo um... Uma luzinha em cima do coisa, ó. Está vendo? É claro. Quando a luzinha passar em cima do projeto, eu clico em girar, entendeu? Vai, vai. Ó. Quando a luzinha passar em cima do projeto, eu clico em girar. Passou. Viu? Passou, ó. A luzinha passou por cima. Ó esse bug. Eu falei. Ó esse bug. Como assim? Não entendi. Ó, rapaziada. Mano, passou por cima. Ah, não, véi. Vai, vai. Vai fazer esse bug de novo, ó. A luzinha tem que passar por cima. A luzinha, vai. Vai, luz. Passa por cima. Calma. Vai. Ó, quando essa luz que passa, passar por cima do projeto. Passou. Vem, 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 vem. Ah, não veio. É o evento do Venom, mano. Porque eu quero resgatar aquela moto, tropa. Eu quero pegar aquela moto, mano. Depois eu pego lá mais o código. Cadê? 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 Vamos ver, rapaz. Vamos entender que esse evento aqui, ó. Ataque. Ué, mais de forma. Cadê? Como eu quero? Aqui, aqui a moto, ó. Ah, eu tenho que chegar no nível 4, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tô em que nível? Poxa, pra ter que chegar no nível 4 pra pegar aquela moto, ó. Eu tô em que nível? Ué. Consegui. Ó, missão de... Oxi. Ó. Token, 15 token. Pai, rapaziada. Deixem nos comentários, mano. Será que já dá pra resgatar, ó. Caixa de diamante. Uxou, tudo de coisa. Ó, rapaz. Me convida aí. Não sei como é que usa isso daqui. Pai, vamos ver esse evento aqui do ataque. Ó lá, ó. Menos um. Ah, eu tenho que derrotar, ó. Ah, eu tenho 56 token. Então eu tenho que derrotar, ó. Nível, fácil, HP. Ué. Tô derrotando. Um dano. Vai, vai. Cinco ataques. Ué, rapaziada. Ó, grátis. Uxi. Uxi. Como é que é, rapaz? Tá pegando fogo do bicho. Ô, rapaziada. Como é que faz isso daqui, mano? Será que já dá pra pegar a moto? Eu tenho que nível. Calma, calma. Eu tô em que nível. Eu quero saber o nível que eu tô. Uxi. Ó, bônus. Ó. Mentira que eu já recebi. Uxi. Calma aí, droga. Eu já recebi. Calma aí. Eu já recebi, ó. Uma coisa do Venom. Ué. Uxi, rapaziada. Ó, pra aí, mano. Tô entendendo em nada, rapaziada. Esse evento, ó. Do Venom me deu um monte de coisa, ó. Ô, doido. Que isso, rapaziada, ó. Cai, rapaz. Vamos ver aí, mano. Se já dá pra comprar os novos personagens. Vai, vai, vai. Porque ainda tem 309 diamantes. Vamos ver se dá pra comprar os novos personagens. Vai, cadê? Aquele, o Leon. Aqui, Leon. Vai, dá pra comprar? Ah, não dá, tropa. Não dá pra comprar, mano. E tem. Mano. Eu só quero entender, rapaziada. Como é que funciona esse evento aqui, ó. Que eu já tô com... 79... 37. Rapaziada, deixa nos comentários aí como é que funciona. Vou dar mais dois ataques, ó. Vai, vamos dar cinco ataques. Dezoito ataques. Ué. Como é que? Não entendi. Rapaziada, deixa nos comentários aí se eu devo comprar essa esquina lá de papel, mano. Porque, né, rapaziada? Não vou resgatar mais diamante, não. Beleza? Só se você deixar nos comentários. Vai, vai. Deixa nos comentários aí se eu devo comprar ou não, rapaziada. Ó. Ó, ainda tem isso daqui que eu nem vi, ó. Pra ir. Uxi, vai, vai. Ó, se eu quisesse comprar o personagem. Mas não tem, né, velho? Eu queria ter um personagem de Leon, velho. Vai. Ué, tem mais nada, não? Vai, vai, vai. Eu ainda peguei, rapaz. Consegui pegar mais tic-te aqui da incubadora. Vai, por favor. Venho, por favor, cara. Por favor. Venho. Vai, venho. Pô, cara. Vai, vai, vai. Meu Deus, cara. Pô, rapaz. Eu só queria pegar, mano. Um. 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 O que eu devo comprar, velho? 590 diamante, ó. Aqui não tem nada que eu quero. Não tem trocadinha. Não tem. É, tropa. Não tem mais nada, ó. É, velho. Era pra eu comprar isso daqui, ó. A roupa da casa de papel. Mas, né? Né? Tá. Eu não vou recarregar agora. Mano. Deixa aí, tropa, nos comentários o que eu devo fazer com esse, né? Deixa eu ver quanto diamante. Com esse 230 diamante. Deixa nos comentários aí, rapaz. O que eu devo fazer, por favor, velho. Ah. É, puta. Deixa nos comentários o que eu devo fazer, tropa. Já deu pra, né? Resgatei meu, meu codiguinho. Deu pra comprar até um monte de coisa, rapaziada. É verdade. O, o, o codiguinho não deu. Tropa aí se for vídeo, mano. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E falou, valeu. Fui.